Considerado dos trabalhos mais antigos, o comércio é uma das principais fontes econômicas de uma cidade. E Teresina não foge a regra. Com vocação para essa modalidade de negócios, a cidade cresceu e se desenvolveu em torno do comércio. Seu Luiz Antônio sabe disso. Há mais de 40 anos no segmento, ele fala dessa evolução que tem tudo a ver com a cidade verde. Aqueles anos anteriores, de 80 para trás, nós tínhamos uma Teresina, onde nós tínhamos empreendedores aqui da região. As maiores empresas eram aquelas sediadas em Parnaíba, que era Moraes S.A., Roland Jacó e outras. Eram as maiores. Já hoje, as grandes são multinacionais, que estão aqui em Teresina e em vários lugares do mundo. Nota, consequentemente, totalmente diferente. E isso é fruto da tal globalização que chegou ao Piauí. O comércio faz a ponte para os produtos chegarem. O comércio é ponte para produtos e serviços para as empresas de serviço. E isso é quem faz com que nós possamos ter aqui produtos de alta qualidade, semelhantes aos lançados de pouco tempo. Chegam aqui desde os produtos de alta tecnologia, como os produtos, como as próprias commodities, chegam aqui graças ao comércio, graças a essa estrutura econômica. Setor estratégico e fundamental para o desenvolvimento da economia local, o comércio exige criatividade, investimento e inovação. E no dia todo dedicado ao comerciante, o presidente do Cinde Lojas, Tertulino Passos, fala dos desafios do setor em uma das cidades que é referência no meio norte do país. O Terezinha é uma referência, na realidade, ela é uma referência de um polo comercial. Nós temos aqui, por exemplo, nós temos os maiores atacadistas, eles estão dentro de Terezinha. Então, daqui, ele sai para outras cidades, inclusive cidades de outros estados também. Então, por ela ser um polo de referência nessa parte comercial, é que daí essa grande importância que se dá ao nosso dia, que é o dia do comerciante. A tecnologia hoje é essencial no desenvolvimento econômico. Se você não tiver tecnologia, você não consegue. Por exemplo, você precisa ter a tecnologia para poder emitir nota, fazer cobrança, fazer tudo, quer dizer, tudo dentro da tecnologia. A tecnologia hoje, ela é uma aliada do comerciante. Sem ela, você não vai conseguir fazer o seu desenvolvimento. E é justamente quem vai às compras cotidianamente que fala da importância desses profissionais. O mercado é bom aqui em Terezinha. Piauí é bom. Tudo que você procura, você encontra. Bem atendidas, tem muita validade. Se o começo fechasse, como é que seria a cidade? Não funcionaria a cidade. Muito bom, perfeito. Porque tem muita loja, as coisas, as promoções, tudo direitinho. É bom.